Fala a boca que o programa vai começar! Com alegria no coração Eu tô ligado no programa do Mussol. 6984-6969, é. 692 vezes. Programa hoje é o teto de fuleraio e participação de ouvintes. Tem também as fuleraio pegadinha a bambão. Atualmente, doutor. Hoje vocês vão conhecer um bar que tem tudo pra beber. Chupeita, mamadeira e berço, que é pra beber. Eu tô bem, meu irmão. Hoje eu vou mostrar uma cidade na Síria em que todo homem bomba aprende a dançar balé. E ainda vamos soltar um caixão com wi-fi, teto solar e armador de ré de dentro. O desconto vai dormir nisso, tá? Meu nome é Paloma e eu vou participar do Palavra Premiada. Palavra Premiada A palavra premiada é... Íngeno. Fingido. Não, é íngeno. Rígido. Não, é íngeno. Híbrido. Não, é íngeno. Soletre. É ígogo, íngeno. É fígado. Não, é íngeno. Repita. Íngeno. Vivido. Não, íngeno. Me dê uma aplicação na frase. Capricórnio. É um... Íngeno. A palavra é signo. Acertou o lugar. Era íngeno. Era signo. Palavra Premiada. Enquanto isso... É, menino. Cadê seu pai? Papai saiu. Foi no enterro. E ele vai demorar? É, eu acho que vai. Porque ele foi dentro do caixão. Pegadinha. Não, 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 não. Eu vou ver se pegado. Exatamente, Lu. Eu vou dar agora. Ah, hein? A Fidelis. E nela é... O famoso bacanhão. Hum, nem, não. É, eu que encontrei uma árvore de natal de cinco metros pra botar na casa de... Ei, não, ai, não. Oi. Alô, é Fidelizar? É. Opa, Fidelizar, sobre a árvore de Natal que vocês encomendaram aí? Mas, que árvore de Natal? Ah, vocês encomendaram aqui a árvore de Natal. Aí é uma árvore de 5 metros. Cabe aí? Cabe? Cabe. Agora, como é que tá esse nome aí? Tá no meu nome? Como é que tá esse nome? Ah, tá aqui no seu nome, Fidelizar. Porque a gente quer saber de que horas é pra levar a árvore. E se vai ter gente aí pra autorizar. Porque a gente vai ter que bater lá, cavar o piso pra poder caber essa árvore. Não, eu não mandei minha mulher comprar nenhuma árvore. Ela não passou pra mim que comprou nenhuma árvore. Ah, não sei se foi sua mulher ou foi o senhor mesmo que comprou. Eu queria que o senhor tivesse a palavra, né? Ó, preste atenção. Preste atenção que o senhor não tá falando com o moleque, não. Hum. Quem pode não ter palavra é você. Porque eu não comprei porcaria de árvore nenhuma. Preste atenção. Olha como é que você fala. Não, seu filho dela. Eu tô dizendo assim, sendo sincero. Era muito melhor o senhor dizer. Não, eu tô sem dinheiro agora pra pagar até agostar a hora. Olha, gente. Você pega e fica sua árvore porque eu não comprei árvore nenhuma, meu amigo. Hum. Tá ok? Eu acabei chegando do meu trabalho. Não tô sabendo de árvore nenhuma. E você vem com historinha e a meia apertada pro meu lado. Aí você tá conversando com a pessoa errada. E vai fazer o que agora? Vai fazer? Você fica pra você. Eu não comprei árvore. Me diga qual é o meu nome correto que tá aí que você falou que eu comprei. Então fala qual é o meu nome correto que tá aí. Meu nome é Fidelis. Meu nome completo. Ah, o completo é Fidelis Bacalhau. Não é você, né? Deve ser você, palhaço. Rapaz, fala com respeito comigo. Não, é o que eu falei com respeito porque você tá achando o quê? Hã? Porque meu nome não pega nada de Bacalhau. Que que você tá achando? Mas não foi você que comprou árvore. Eu não comprei porra de c**** nenhum, meu irmão. Se orienta. No Natal vai ter peru ou Bacalhau? Olha. Olha lá que você é besta. Que eu não comprei porcaria de árvore nenhuma. Minha casa não cabe uma árvore do tamanho que você tá falando. Tá ok? Aí você não tá conversando com a minha mulher, não. Mas esse cheio de Bacalhau é seu ou é da sua mulher? Ou você tá pensando que eu sou minha mulher? Eu sou minha mulher. Minha mulher pode ser bicho. Agora eu não. Só orienta. Minha mulher é besta mesmo. Que a gente baca lá. Você chama a árvore do Natal. Dizendo palavrão com árvore do Natal, né? Festa pra nada não. É? Pode não, mamãe. Dizendo palavrão com árvore do Natal. Não é mesmo que te plástico. Tem respeito pela árvore do Natal. É o símbolo do Natal. São pessoas endolatradas. Pera aí. A árvore do Natal é o quê? O símbolo do Natal representando... Eu jurar como era... São pessoas endolatradas. É? É? Pior ainda. Cadê o cheio de Rapacoco? Tá tomando de novo. Homem. 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 Oi. Fidelis. Eu vou da parte de você, tá ouvindo? Ah, então você fa... Vá da parte, meu amigo. Vai procurar o seu direito. E os esquerdo, hein? Vocês tão ligando de onde? Eu posso botar uns bacalhau pendurados nessa árvore? Não. Bota no **** da sua mãe, seu filho da ****. Ou então da sua mulher, se você tiver. É? 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 É cheirinho de bacalhau não vale nada. É, mas não é um bacalhau mesmo. É. Ô, 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 bruto. É, Hinani. Exatamente, Luto. Só lavar com o sabonete da mamãe. Esse bacalhau não tem estabilidade norte-americana e nem alto escuro de maciais. Mãe, é verdade que a senhora é tão larga que a senhora não tem um bacalhau, a senhora tem uma peixaria. É, Hinani. Tem um pago aqui bem grande. É, Hinani. É, Hinani. Alô? Ô, pai, eu tô com a árvore aqui que o bacalhau encomendou. Bota onde, hein? Ah, você pega e dê a sua mãe, filho da ****. Vai procurar o que fazer, viu? O bacalhau. Cara de ****. Cara de bacalhau. Tá bom. Ficadinha do Moção. Moção. O, 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 a hora do Moção vai te lascar. 3 em 1. Moção, e se a pessoa não sabe fazer direito? Ora, é só pedir ajuda a um canhoto. Moção, e quando eu ligo pra um número e dá fora de área? Ô, ele tá fora de área, ô, tá ali traindo. Moção, o que você acha de quem se emociona ouvindo música em inglês? Nossa, é a maior besteira do mundo. Que a pessoa chora ouvindo música em inglês e quando ela vai ver a tradução, a letra fala de um calango comendo paçoca. O prato de hoje é birijela parmegiana. Você pega a birijela de casca bem descascadinha, bota pra cozinhar, bota o cheiro verde em cima, bota um pouquinho de óleo de azeite de olívia, bota azeite de dendê, uma colherzinha de sopa. Pode botar da grandona, só da pequenininha pra dar o gostinho. Cheiro verde, ó o safrão, que é bom. Ó, que fruta. Esse prato você gasta uma forma de uns cinco a dez reais. Pode servir, dá pra cinco, seis pessoas, com refrigerante, com suco. Criança não pode não. É, que é forte demais, tem muita proteína. Pode, velho, pode. Chefe, comer! Chama! Chama minha grande, papai! Chama minha grande, eu vou jogar daqui. Vai, vem cá, Mago. Vamos, vamos, vamos. Ele era, realmente, jogou bonito. De mais, de mais. De mais. Vamos, vamos. Oi. Alô! Quem fala? Alô, amigo, rapaz, tudo bom? Bom. Amiga, porque eu tô com um problema aqui de ordem técnica, aí eu, eu... Era pra ver se dá pra você, é, me ajudar aí, sabe? Era o quê, hein? Amiga, é o seguinte, algum vizinho assim, o pessoal dessa área, tem reclamado assim de falta d'água? Falta de água? É. Não, não, porque eu sábio não. Ninguém tá reclamando, não? Não. Aí, amigo, me diga uma coisa, na sua casa tá tendo água agora? Aqui tem. Tem, né? Tem como ser verificar pra mim pra eu dar baixa aqui? É... Aqui nunca falta água, não. Nunca faltou, não? Não. Ah, porque aí é caixa, né? É... Tem umas caixas e tem umas cisternas. Agora a gente bota só nas caixas, né? Eu sei. Então quer dizer que tá tendo água aí, né? Eu posso dar baixa, né? É... Hoje eu não olhei ainda não, né? Pô, amigo, faz favor pra mim, dê uma olhadinha agora pra eu dar baixa aqui, se tem água ou não, viu? Eu já olhava. Pois olha aí que eu vou ficar esperando aqui. Não, não tá vindo, não. Ah, tá vindo aí, quer dizer que não tem não, né? É, tem não. Ah, tá vindo aí, rapaz, por isso que a gente tem que coisar. Quer dizer, e quando volta assim? Amigo, demora muito a voltar? Rapaz, é... Passa dois, três dias, né? Pronto, eu sei, vou botar aqui. Tu tem como fazer o último favor pra mim, por favor? Sim. Cê pode fazer esse favor pra mim quando a água voltar? Hã? Ó, e quando volta a água, aí o senhor, por óbiseque, o senhor toma um banho que o senhor tá com uma caatinga medonha. A p*** do pariu, hein, filha da p***? O senhor tá prode. Pego. Tripulação, fuleiragem autorizada. O peró do estado mora! Autoajuda Moção, eu tenho um pânico, pânico de barata. Me ajuda a resolver esse problema? O problema não é a barata. O problema é ela ser voadora. Que não existe macho quando uma barata voa. Hã? 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 Tudo a ver! E agora um dos maiores imitadores do Brasil, ele tá aí. Ele vem mais uma vez em cima, eu nunca vi ser tão igual. Perú contra Leão de Leonardo! Oi. Olha a voz, é igual, né? É. Pega pra o senhor, nasce só uma vez e dá pra fazer um negócio desse mesmo. É o mesmo arranjo. Olha aí, vamos ver. Vai, Marmota! Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você ficar chorando por ele, pensa em mim, não, não liga pra mim, não, não liga pra mim, não, não liga pra ele. Não liga pra ele, não chore por ele. Se lembra que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião, com destino a felicidade, a felicidade pra mim é você. Pensa em mim, não, não liga pra mim, não, não liga pra mim, não, não liga pra ele. Vai ligar pra polícia, vem te empreender, Fidel. Pega pra mim, não liga pra mim, não liga pra mim. Será, hein? Homem, homem, homem. Alô? Oi, pai Iris, tudo bom? Tudo bem. Iris, a nota da prova saiu, eu queria passar pra você. Como é que eu faço? Nota da prova? Não, mas ninguém ajudou daqui. Como é? Que prova do Enem? É porque a nota da prova saiu, eu queria passar pra você. Como é que eu faço? Não, então eu acho que o seu ligou errado assim, porque daqui ninguém fez a prova daqui, aqui de casa. Eu quero a orientação que tem pra passar as notas pra você, tá aqui no nome de Iris, pra dizer a você as notas. Aí como é que eu faço em algum e-mail pra mandar essas notas, né? Não, pois não, não tem como não. Não é daqui não, então. Acho que alguém deu o número daqui, então. Você não quer saber na rua, não, quem foi que fez isso? Ah, eu não sei. Uma pessoa que deu vai ter que procurar, porque eu não vou sair batendo nas portas procurando saber quem foi que deu o número daqui. Mas isso, uma coisa tão simples, uma nota, você não tem como receber, não. Mas como é que eu vou receber? Você vai receber agora, porque a sua nota de educação foi zero. Porque o senhor não é a mulinha, né? Vai quebrar o telefone. Perigosíssima. Olho, 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 olho. Alô? Ô, bichinha, essa é a educação, essa é a mulinha, viu? Vai se lascar, se! Se lascar, essa aí vai que tá dando coisa, né? Sim, aqui não tem macho pra você não, aqui tem casa de família, não tem macho pra você não, você toma no centro do céu, se lasque pra lá. No centro, ó. A gente já é igual, ó. Homem no centro, é muito centro, mano. O centro é a cidade no calor desse. Ai, é a minha noite, não é, não é, não é, não, é não, mulher. Tá bom, mas eu tô do jeito, povo bruto. Tua nota agora é menos um, viu, mulinha? Olha, você não tem o que fazer não, é, vai procurar o que fazer, tá certo? Tá, mulinha. Vai procurar um trabalho. Trabalho de mula é puxar carroça. Ele já trabalha, né, mulinha? Gente, que coisa ridícula. Brincadinha do Moção. 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 Do Moção. Moção. Notícias. O ator Francisco Cuoco entra em contradição ao dizer que está com hemorróida. E o... 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 Mamãe, como chegar em Las Vegas? Lá, Vegas. Las Vegas? Lá, Vegas. Não, Las Vegas. Pode ir de barco, de navio, de avião. Vai pra Amazonas de avião, então de ônibus. Chega lá, pega um barco. Esse barco, ele vai todo tempo direto. Quando chegar à esquerda, tem um pé de mangueira bem grandão. Toda grande. Aí vai entrar à direita, mais na frente. A gente tem um cemitério grandão. Cada uma, que é uma monstra. É, cemitério grandão, que assombra até as pessoas que passam lá. Aí vai andando, vai andando. Quando chegar lá na frente, já tem uma placa bem grande. Onde? Lá, Las Vegas. Onde que são? GPS do Moção. Begadinha do Moção. Onde é que era, papai de avião? Onde é que era, papai de avião? Olá, meu velho. Aliás, eu entendi que eu sou meio voo. Bota um pouquinho de algodão no vidro dele. É, que tá aí no telefone. Bota manjericão, meu velho. Onde é que é com quem eu tô conversando? Comigo, tu não sabe mais não quem é a tua quem, Gui. Com a papai, cê tá aí com essa conversa. Papai, chame-me, corta o viado dele aqui, só pra outros carros. Não, muito obrigado. Não, e aí ninguém que ele. Alô? Alô? Oi. Alô? Oi. Alô? Opa. Cê quer falar com quem? Quem fala aí? Cê quer falar com quem? Tô levando a vida, zé. Hein? Tô levando a vida, zé. Vai levar na vida? E você, como vai? Vou bem. Ah, então é meu prazer. Quem tá falando? E as coisas lá, tudo boa? Quem tá falando? E você, tá bom mesmo? Tá tudo bem. Mas aí tá tudo bom. Tá. Aí, como é que você tá falando? É, tá tudo bom. Quem tá falando, hein? Tá vivo? Oi. Morreu? Não, tá vivo. Quando? Tá achando graça? Meus pesos. Quando você morrer, eu vou aí dar os pesos. Eu fiquei satisfeito em você me dar notícia. Alô? 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 Quem é? Alô? Alô? Alô, quem é? Opa! Quem fala aí? Eu quero saber quem é. É. Quem é? Aliás, pra eu entender que eu sou meio louco. Eu gostaria de saber quem é. Morreu. Caraca, morreu. Mas aí tá tudo bom. Tá tudo bom. Oh! Eu vou falar logo de uma vez quem é, hein? Não precisa imitar a voz, não. Precisa mudar a voz, não. É. Fala quem é. É. Tá tudo bom. Ah, velho safado. Não tem o que fazer, não, é? Por que eu tô... Não tem o que fazer. Com quem eu tô falando? Vamos, calma. Com quem que eu tô falando? Com quem que eu tô falando? Vai, bota. Tá vendo? Que é? É, c******. Eu vou quebrar a cabeça na cabeça. Alô? Alô? E aí? Opa. Quem é que tá falando, cê? Quem é que tá aí no telefone? Por que cê me responde, c******? Que ligou pra cá? Aliás, pra eu entender que eu sou meio louco. Deixa o dedo no c**** que cê te tirou de ouvido. Vou conversar tua. Homem, vai tomar aqui quem tu quiser, ó. Correu. Quem, mas eu já tomo, é, bicho? Quando? A vição, né? Meio esteso. E pra dizer que é, né? Quem é que tá aí no telefone? É tua mãe. Vá pra baixa da égua com essa conversa. Por que tu não vai, bicho? Não, essa conversa não tá certa, não. Você tá viçando, é, bicho? Com quem eu tô falando? Tua mãe. Diga. Que é, bicho, tu quer? Vá pra baixa da égua com essa conversa. Ai, toma no seu c****, filha da c****. O fenômeno está no ar. Hum, detrás da moita. Ai, no detrás da moita, Marisoda vai nos falar a importância do vibrador. Pra mim, eu acho que precisa. Sabe por quê? Porque no próprio instante, meu marido viaja, né? E às vezes eu tô com aquela sensação, claro que aquele, como é, vibrador? Vibrador. Vibrador. Vai me incentivar e me levar de eu ficar com aquela vontade. Então você acha que deve ter. Aí eu acho que a mulher deve ter. Se eu não quero negócio de garrafa, eu quero coisa de neve. Nossa senhora. Hum, detrás da moita. Apelidando. Moção, a minha ex-namorada tá pegando geral. Qual apelido eu boto nelas? Mamífero, se ela tá pegando todo mundo, chame ela de Uber. E tá pegando geral. Agora pra você tá se importando com a vida da sua ex, é porque tu tá naquele estágio. Não pode ouvir Marília Mendonça que chora. Apelidando. É vinte anos de chorar em todo o país. O país para. Todo mundo no pézinho, rádio, escutando em casa, no trabalho, no transporte, no coletivo, ou parado no trânsito, ouvindo pelo celular, no fone de ouvido, na internet. Agora, nesse momento, é o maior disto em todo o meu. Brasil. Obrigado pela sua audiência. E nesse horário, espalho, todo mundo parado, ouvindo a pegada de amostra. Já está lá, já está lá. Eu vou ligar agora pra Júlia. Júlia. Você, Júlia. Júlia. Você, que ela fez um plano com a nossa empresa. Ela? Ela é conhecida como guaxela. Em inglês. Júlia. Em inglês é javali. Tem o guaximim e a guaxela. É o nen. É o nen. Alô? Opa, quem é? Eu ia falar com quem? É a senhora que é a dona Júlia. Sou. Oi, dona Júlia. É sobre o plano que a senhora me ligou, que queria fechar comigo. Está lembrada? Eu fechei o plano de quê? O plano que a senhora queria fechar e nunca mais entrou em contato e achei estranho. Eu não. Fiquei o plano de você, irmão. Eu não. Mas está aqui, a senhora é dona Júlia. Eu não fiz esse plano, não. Não estou lembrada disso, não. Mas como a senhora não falou nada, dona Júlia, não deu nenhum retorno, eu pensei que a senhora tinha desistido, né? Eu não sabia. Eu não estava nem levado a esquerda do plano. Que plano é esse? Mas, dona Júlia, esse plano, do jeito que a gente deixou, com desconto, a senhora não vai encontrar em contato nenhum do Brasil. Ah, eu não estou lembrada disso, não. Quero nada, pode cancelar. Eu só tenho o plano meu, que é sempre que menina paga. Quando eu quero uma consultinha, eu faço particular. Que plano não ajuda quase nada, viu? Ah, Júlia, mas não é plano de consulta, não. É plano de quê, criatura? É um plano de você fugir de casa e vir morar aqui, mas meu cachorro... Você merece ir para a cadeia, né? Uma conversa dessa, né? Cabe dois na casinha dele. Mas você merece ir para a cadeia, né? Hã? Respeito que minha casa... Hã? Minha casa tem um bino, eu já sou o responsável da parte de você agora, viu? Hã? Para morar com o cachorro, o cachorro é donzelo. É um plano bom, né? É, não, 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 não. Não vai pagar nem aluguel, nem nada. E o cachorro é donzelo. Ah, o cachorro é um gato, um monstro, um cachorro. É, tem cachorro safado. É, é, é. É, aquele é donzelo. Um cachorro. Homem, homem, homem. Homem, homem. Vou botar você na cadeia, viu? Você tá na cadeia, viu? Ei, Júlia, o plano aqui tá de pé, viu? Pra se lascar, seu arrombado. Deixa eu botar esse plano aí pra frente, aí. Me respeite, seu bandido. Não é bandido, não. Não é, Júlia. Seu prato tá de pé, se eu botar aí pra frente, aí. E a coisa? Você tá reclamando pra ter um plano, né? Ah, é. Melhor do que um plano de saúde. Oh, 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 oh. Porro bruto. Imaginarinha. Homem, homem, homem. Oi? Ei, Júlia, esse plano de fuga serve até hoje, que minha mulher chega amanhã, viu? Ei, tu tá falando com o quê? Tu tá ligando pra qual telefone? Ei, se mecanhar que o plano de fuga é só eu e Júlia. E é, né? Eu vou procurar, eu tô aqui, tem um vindo, eu vou pegar seu número e vou procurar a central de polícia, viu? Meu jumento disse que tu tá nos planos dele. Só se for do seu c****, seu filho da c****. Cadê o Júlia, minha pimpolha? Tá no olho do seu c****, seu c****. Ah, meu jumento disse que você tá nos planos. Eu tô com a boca de imorante. Ah, meu jumento disse que você está nos planos dele. Não. É, é, é isso. Terceiro moço. E nós? Eu tô rebruto. Exatamente, doutor. Homem, homem, homem. Alô? Homem, por caridade, chama o Júlia, soube o plano, é sério. É, o plano de quê? Olha, vai perder a carência desse plano, sabia? Não sei de onde, plano de quê? Não tem nome não, rapaz? Oxê. Não, o plano é ela deixar vocês só e fugir, mas eu. Vai chupar uma p**** do jumento, seu caba safado. É pra ver se a pele dela melhora. Seu pilata, eu tô gravando seu telefone, eu vou lhe procurar pessoalmente, seu pilata, viu? Ela tá com o plano de feitar a tua cabeça. Ah, toma listo de c****, seu baita safado. Você tá falando com o homem, viu? Você é, você é um cara safado, rapaz. Seu baitula. Tu não desiste na minha cara. Vem aqui pra dizer, o que é o seu baitula safado? Eu só não vou aí porque ele não tá nos meus planos. Seu baita safado, não vou fazer seu cara de baita ciumento safado. Eu tenho aqui o plano tanga no ar, o que é a tua cara. Ei, plano de c**** é o c****, rapaz. Chamou de baita ciumento, né? Minha... Minha... Olha, a tua cara que é a boca... Atualmente, eu tô... Ambrute! Não dá! Milício, você é um baita! Ai, 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 ai... Toque duas pulas, né? Ganho! Por aqui é o quê? É o quê? É o quê? Cabouque! 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 Carouque! Obrigado.